Amém Jesus, glorificado é teu nome Senhor, amém Jesus, santo é o Senhor. Amém Jesus, glorificado é teu nome Senhor, amém Jesus, santo é o Senhor. Amém Jesus, glorificado é teu nome Senhor, amém Jesus, santo é o Senhor. Amém Jesus, glorificado é teu nome Senhor, amém Jesus, santo é o Senhor. Amém Jesus, glorificado é teu nome Senhor, amém Jesus, santo é o Senhor. Amém Jesus, glorificado é teu nome Senhor, amém Jesus, santo é o Senhor. Aleluia! 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 Que amada no Senhor Amor! 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 Vem lá! Cada vez que te deixe lá de ti As palavras revelam a mim Nosso ver Como é grande o teu amor Nada vai me separar de ti Eu não quero estar Em nenhum outro dia Meu prazer é Ele pra apresentar Eu te amo e mais pra Deus E pra sempre vou te amar te entregar Minha vida Eu não quero estar Em nenhum outro lugar Meu prazer é Ele pra apresentar Eu te amo e mais pra Deus E pra sempre vou te amar te entregar Minha vida Boa! 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 Aleluia! Boa! Boa! Boa!